Eu sei que não estou solo, que neste meu caminho Tu estás comigo, eu sei que apesar das tentações E até em tribulações, jamais sou vencido E na hora do perigo, tu estás muito perto Em momentos mais incertos, tu és o amigo certo Quando tenho algum problema, contigo eu converso Tu és meu Deus, meu Salvador, eu tenho o del universo Contigo eu sou, contigo eu sou Mais que vencedor, contigo eu sou Mais que vencedor, nada me pode separar Senhor, de tu imenso amor Contigo eu sou, mais que vencedor Contigo eu sou, mais que vencedor Nada me pode separar, Senhor De tu imenso amor E na hora do perigo, tu estás muito perto Em momentos mais incertos, tu és o amigo certo Quando tenho algum problema, contigo eu converso Tu és meu Deus, meu Salvador, eu tenho o teu universo Contigo eu sou, contigo eu sou 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 Contigo eu sou, contigo eu sou, contigo eu sou Contigo eu sou, contigo eu sou, contigo eu sou, contigo eu sou Contigo eu sou, contigo eu sou, contigo eu sou, contigo eu sou, contigo eu sou Mais que vencedor, contigo sou Mais que vencedor, nada me pode separar Senhor, de Tu imenso amor Nada me pode separar, Senhor De Tu imenso amor